Mais uma caixa aqui de Nintendo 64 Essa aqui na verdade é a primeira, né, pelo visto Primeira caixa de Nintendo 64 que eu fechei Pelo visto uma das últimas que eu tô abrindo De Nintendo 64, pelo menos Eu já achei muita coisa de Nintendo 64 Pelo peso são cartuchos Apesar do que ainda falta um Nintendo 64 pra encontrar Eu já encontrei dois, eu tenho três Modelos diferentes, né Como é que abre essa caixa? Eu não sei, sei que eu vou Sei que eu vou serrar ela aqui É, serra, é, cartucho Cartucho sim, vamos lá Vamos começar aqui Vou pegar alguns cartuchos aqui, vamos lá É, o jogo do Doraemon Pra... Esse aqui é japonês, né Esse aqui também é outro exclusivo japonês De Nintendo 64 Jogo de sumô F1 World Grand Prix Pilotwings 64 Excelente jogo Gosto muito de Pilotwings Aliás, todos os Pilotwings que eu joguei foram ótimos Mais um jogo Japonês De Nintendo 64 É, um jogo Esse aqui é uma série De, de jogos Esse aqui é o quinto, né É o quinto jogo de uma série De, de Baseball Da Konami Pra Nintendo 64 Ao todo acho que são Seis ou sete jogos Esse aqui eu tenho todos Esse aqui também É, um japonês É, também um jogo exclusivo japonês De, de Baseball Pra Nintendo 64 Como vocês podem ver Eu tenho vários japoneses, né Esse aqui, esse aqui também é japonês Não tenho certeza se ele é exclusivo japonês Porque o Doraemon 2 E o Heiwa 64 Que se eu não me falho a memória É um jogo de patingo Também exclusivo japonês Os dois Madden 2000 Tetris Fear Que é uma releitura muito legal do Tetris Tetris é um jogo É um jogo Tem gente que fala Que foi o melhor jogo De todos os tempos, né Talvez, talvez seja mesmo É Mais um exclusivo japonês Monster Truck Madness 64 Monaco Grand Prix E Esse aqui eu acho Que é o Famista 64 Exclusivo japonês Exclusivo japonês também Eu acho Mais alguns jogos aqui Vamos ver o que temos aqui É Power League 64 Que eu acho Que eu acho que é exclusivo japonês também Eu acho Esse jogo aqui eu não sei falar o nome Mas ele é do line-up de lançamento do Nintendo 64 Exclusivo japonês também Meu Deus do céu Olha só o estado desse automóvel e Lamborghini Bem detonado, né Pena É Ready to Rumble 2 É Bem, é um jogo que eu joguei muito mais no Dreamcast do que no 64, né Não acho um bom jogo É, se eu Tinha até falado isso uma outra vez que eu tava abrindo cartucho de 64 Cara, de cabeça assim, cara Eu não lembro de nenhum jogo de boxe bom de 64, sabe Fighter Destiny 2 Continuação de um dos piores jogos de luta que eu já joguei Indiana Jones and the Infernal Machine Também horrível Também A plataforma é 3D, mas esse aqui é dos piores que tem É E NBA Hangtime Ah, esse aqui eu gosto, cara Space Station Silicon Valley Esse jogo é muito divertido, cara Muito legal Você controla um chip, né Que você pode mudar, né De um animal mecânico pra outro E é bem divertido o jogo Cada um faz uma coisa diferente A quantidade de animais que esse jogo tem é imensa Pô, é um jogo Cara, dos muitos jogos, assim Que mereciam um reboot, cara Pra mim Space Station Silicon Valley Seria um que Que encabeçaria a lista, assim É WF Attitude Um jogo de É Wrestling, né De luta livre Mais um WF Warzone NFL Quarterback Club 99 E esse aqui é o J League Também, exclusivo japonês FIFA 98 NBA Live 2000 E International Superstar Soccer 2000 Tem cartucho aqui, hein Vamos pegar esse daqui É WCW Nitro Também Mais um jogo de wrestling, né Internet No Superstar Soccer 98 Com Valderrama Na capa NHL 99 Então no 64 Teve muito jogo, assim De esporte, né NBA Jam 99 E eu tinha falado Que Fighters Destiny Tinha falado do 2, né Fighters Destiny 2 Era a continuação Dos piores jogos de luta Que eu já joguei Tá aí o outro Dos piores jogos de luta Que eu já joguei War Gods War Gods é horrível J League J League Live 64 Jogo do Hercules Que é uma plataforma 3D Não é dos bons Re-Volt É Mais um exclusivo japonês Não faço ideia De que o outro seja esse Vou descobrir pelo código, né Paper Boy Esse aqui é o Paper Boy Do Nintendo 64 Não acho uma boa Releitura do Paper Boy Eu costumo O meu Paper Boy favorito É o Paper Boy do Mega Drive É Mas Essas outras Releituras, né Do Paper Boy Eu não curti muito não Esse aqui é o Copa do Mundo 98 Essa versão aqui É a versão japonesa NFL Quarterback Club 98 É World's Driver The New Tetris Esse aqui é o Pokémon Stadium 64 Versão japonesa Esse aqui é um simulador de construção de ferrovia É exclusivo japonês também Takatana O jogo do John Romero que não podia dar mais errado É Mia Hamm Soccer 64 Mia ou Maya Não sei Mischief Makers, cara Muito bom Excelente jogo Gosto muito de Mischief Makers South Park Jeff's Love Shack É Confesso que eu não lembro como é que é esse jogo Mas o O primeiro South Park do 64 South Park É só esse nome, né South Park 64, eu acho É É bem ruimzinho, né Esse aqui eu não tô lembrado como é que é E Ken Griffey Jr.'s Slugfest É MRC Multi Racing Championship Um jogo de corrida arcade bem famoso Do Nintendo 64, né Tem uma reputação muito grande nesse jogo É Wild Shoppers Esse aqui não é exclusivo japonês Mas esse aqui é a versão japonesa do jogo Que eu tenho É Mais um exclusivo japonês de baseball Daquela série que eu tinha mostrado antes Que eu disse que eu tinha o quinto, né Esse aqui aparentemente é o primeiro Posso estar enganado Wheel of Fortune É um Um jogo de perguntas e respostas Pelo que eu me recordo É, só pode ser, né Wheel of Fortune Só pode ser Lord Runner 3D Horrível Horrível Lord Runner 3D E Body Harvest Esse aqui é um jogo também que Eu acho esse jogo mal compreendido Eu gosto desse jogo Eu gosto desse jogo Opa Tá vivo Bustia Move 2 Arcade Edition Iggs Wrecking Balls Command & Conquer Engraçado, eu não tô lembrado como é que é a sua versão do Nintendo 64 Do Command & Conquer Mas é um jogo que eu Eu gosto muito Command & Conquer É uma série que eu gosto muito É Buck Bumble Será que tem mais alguma coisa aqui Ah, tem um jogo perdido aqui É, Star Shot É, aqui não tem Aqui não tem mais nada É, bastante cartucho, né Tô aqui com mais uma caixa Nossa, essa aqui é uma caixa diferente É uma caixa que não é uma caixa de papelão, né Uma caixa de plástico É bom pra usar em outras coisas em casa Vamos ver O que que temos nessa caixa de plástico aqui Já tá dando até pra ver mais ou menos o que que é, né Fitas de MSX Fitas K7 de MSX É É, fita de MSX e alguns softwares aqui que eu tô vendo também Mas os softwares eu não vou nem mostrar, né Softwares de PC eu digo, né Eita porra, tá difícil, hein Demorar muito mais pra ter essa caixa aqui Eu vou ter que editar o vídeo Fita que pariu Coisa que eu não queria fazer Ai, ai Oi Pronto, abriu Abra-te sésamo Porra Vamos lá É, aqui Esses CD-ROMs aqui Eu acho que não vale nem muito a pena mostrar, não Entendeu Que são Tá vendo, ó É, o Microsoft SharePoint 2010 Administrator Companion É, são de cursos que eu fiz Tem driver de impressora também Tem driver de impressora também Isso aqui é do Red Hat Linux, né Daquele É É, esqueci o nome dessa série de livros aqui, né The Complete Idiot's Guide, eu acho É o driver da minha impressora, enfim Tá bom Morto ou antivírus Tá, vamos ao que interessa, né Vita GMSX Temos aqui Vídeo Poker e 7,5 É Night Lore Disc Warrior Esse aqui é um jogo Pra Pra CP400 É o Bagman E Galactic Bagman e Galactic Pra CP400 Esse aqui também são todos jogos de CP400 É Pegasus Shock Trooper Electron E Gold Runner Também mais um jogo aqui de CP400 Phoenix É Astroferoids Astroblast Defense Jogos de CP, né É Racer Também pra CP400 É Gamão É Shuttle Simulator Shuttle Simulator É Shoplifter E Haywire É Bem Aqui está escrito Spider Barra Bean É Compatível também com CP400 Pick and Poke Pick and Poke Série Jogos Para CP400 Esse aqui é o Zaxxon Interessante, né? Ver um jogo Conhecido como Zaxxon, né? Um porte dele Pra CP Esse aqui é Mop Ranger MSX Red Moon Também pra MSX É Estrela Polar Estrela Polar Pra MSX Aprendendo a Ler 4 Esse aqui é pra MSX também Feito pela Hotbit Que fez o MSX Um dos MSX mais famosos do Brasil, né? Que é o MSX Hotbit É Gamão Gamão Pra CP400 Curso de Basic Pra MSX Alphabeto Não Números e o alfabeto Pra MSX também Feito pela Hotbit É Elevator Action Pra MSX também E Esse aqui eu já tinha mostrado, né? Bagman Bagman Ah não Galáxia Esse aqui é diferente Bagman Galactic Track Tênis E Moon Shuttle Zaxon Pra MSX Hyper Viper Mais um joguinho educacional aqui, né? Que é o Aprendendo a Ler 3 Pra Hotbit MSX Showjumper Pra MSX Isso aqui é Le Mans E Norseman Creio eu que seja MSX É MSX É The Goonies Também pra MSX E finalmente É Edge Alguma coisa Edge 2 Pelo visto Também Pra MSX E aqui é Tudo que eu tenho Nessa caixa E aqui é tudo que eu tenho nessa caixa